A roda aqui, olha o ruxo aqui Travou o carro e deixou o apartamento Acho que foi tudo que deixou o apartamento? É, você que travou o carro, eu pensei que você teve nada Eu fechei só o carro Vai, 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 vai Achei para aí, achei para aí Eu queria pegar essa bota aqui Aí o que mano? Vai para aqui? A viola Sai fora, sai fora Olha o carro aí, olha o carro aí Ninguém pegou Ninguém pegou ali Ei! Vai, Corinthians Que pariu! Aí, aí, achei da linha aí Saindo aqui Saindo aí Peguei, peguei, peguei Que porcão Que porcão Que porcão Olha o montinho aqui Ah, muito alta Hã? Aí sim, pegou o carro já Olha o carro Um pouco Um pouco Aê, já vou chepar aqui, ó Aê, já vou chepar aqui, ó Aê, rapiola Tipo mais rápido Amar a gente, lá Aê, já vou chater Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Aê, calma, calma Deixa eu cortar a galinha Levantar a galinha, moça Olha o outro passou aqui, mano Olha o outro ali É do maluco aqui Ah, levantou essa bosta Passou Esse cara é doente É, mas já foi lá pra rua Vai, Janta, confia Olha o branquinho ali Tá, ouça, hein? Será que tá gravando ainda? Aí chega lá, a câmera fica toda assim Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Ai, já está gravando ainda O que é isso? Aplausos Opa Pega ai, vai escapar Cara, ficou bem no finalzinho Cara, você ta gravando ai? Tô Olha ai, lápis Olha Aplausos Aplausos Aplausos